Esse é o Nananenê Universitário Esse é o Nananenê Universitário Nananenê Ei, não deixa constar Viver mais uma história infinita Que sabe até vivemos uma unidade E nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde O que a vida desfez pra nós Mas, mas, se agora não dá mais Melhor recompensa E seguir seu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Então descobrirás Que a história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, mas, se agora não dá mais Tem pra viver no mar como antes Talvez sou medo de querer Mas, não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de Coríntia É, nem fácil pra nós dois Viver seria injusto Lembrar-se E as lembranças E as lembranças Sempre vem nos emocionam As coisas que eu dizia E onde corremos Se eu me lembranças Eu me lembro que fazia você chorar Mas, mas, se agora não dá mais E pra viver no mar como antes Talvez com medo de querer Mas, não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de Coríntia Mas, porque não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de Coríntia Mas, porque não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de Coríntia Na 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 Esse é o Nananene Esse é o Nananene Universitário Esse é o Nananene Universitário Quanto a noite fico sem dormir Do meu barco sem você aqui A minha vida é feliz E sem o mais importante E nada pode ver A emoção é tal Ai quantas noites e sonhos estás aqui Tudo passa, tudo fica assim A minha vida é feliz E sem o mais importante É tudo que sinto A emoção é tão grande em mim Pena que distante Quando a corda foi embora E não estás mais E o vazio vem Vão procurar Vão por aí De casa em casa E há quem passa por mim Perguntam por você Onde está você Esse é o Nananene Mas quando te encontra lá Meu amor eu juro Que eu quero te abraçar E te fazer feliz Quando te encontra lá Será tudo assim Todo esse amor que esconde Todo esse amor que esconde Traz pra mim Pena que distante Quando a corda foi embora E não estás mais E o vazio vem Vão procurar Vão por aí De casa em casa E há quem passou por mim Perguntam por você Onde está você Onde está você Nesse é o Nananene Universitário Mas quando te encontra lá Meu amor eu juro Que eu quero te abraçar E te fazer feliz Quando te encontra lá Será tudo assim Todo esse amor que esconde Traz pra mim Pena que distante Quando a corda foi embora E não estás mais E o vazio vem Vão procurar Vão por aí De casa em casa E há quem passou por mim Perguntam por você Onde está você Perguntam por você Onde está você Perguntam por você É o Nananene Esse é o Nananene Universitário Nananene Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei A vida sem ti Eu nunca que eu pensei Que fosse terminar assim E nem mesmo eu sei Quem sou Desde que você se foi Foi Eu nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Sempre te amei Quando bem necessitava Eu me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se fosse nada E acabou a minha vida Meu silêncio e minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto O meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Eu digo que te amo E você nunca acreditou Fiz tudo por você Conheci e sempre te amo Você saiu por aí Assim Nunca mais ligou pra mim Mas você sumiu Como se fosse nada E acabou a minha vida Meu silêncio e minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim O mais que eu busco Em outros corações O mais que eu tento Eu não quero jamais Você é a minha vida Minha chave do céu Pra eu viver em paz Esse é o nome da Nenê Universitário Você se foi Você se foi Você se foi E acabou com a minha vida Meu silêncio e minha palavra Não voltou mais Você se foi Você se foi E acabou com a minha vida Meu silêncio e minha palavra Não voltou mais Você se foi Você se foi E acabou com a minha vida Meu silêncio e minha palavra Não voltou mais Você se foi Meu silêncio e minha palavra Na noite de estrelas Saímos pra passear De bondadas, namorados Com as bondades, desejos Só subindo o ar Era tudo por rir Uma moça de nós dois Construímos nosso dia Sem saber que a tempestade Se chegava depois Eu vou lembrar O nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não agarrar Vou ir um dia, talvez sonhe Quando você me beijou Corta lágrimas nos olhos Bem diziam a todo tempo Nada se acabou E mesmo assim você sempre foi Me deixando aqui não só Eu sozinho ainda me leva De um sonho tão bonito que se acabou Eu vou lembrar O nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não agarrar Nananá, nananá, nananá Esse é o nome de Nananá, nananá, nananá Mas caí a madrugada tanto tempo sem te ver A saudade da machuca, a minha vida é só legal Vem que a nossa cruz não tá faltando você Mas já me tem da vida e tudo pra esquecer Pra me tornar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Eu sinto o cheiro do perfume que você deixou no sol Na nossa cama Com o desejo de poder de novo eu te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Eu quero ver você ser quem dá a mim amar Vem entender quem dá a mim amar Vem entender quem dá a mim amar E toma conta de mim Me envolva em seus passos Só usei pra ver que a saudade você tá doendo bem Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil de esquecer E toma conta de mim De mim, de mim, de mim, de mim, de mim, só de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Ei, 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 ei Eu te amo andar, neném, universitário Esse é o mandado em mim Universitário E novidia civil de que Esse é o mandado em mim Ai, por amor, eu faço de loucura E se você quiser, eu venho de uma vez A brasa e mulher, só pra de ver feliz E mais apaixonada Com esse amor, eu entrego a minha vida Toda em suas forças, abro todas as fotos Do meu coração, e me doendo a volta Por qualquer parada Oh, 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 oh Por isso, pai, joão Por isso, quem você tem no coração Eu sinto nos teus olhos, não toca meu corpo Oh, 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 oh Eu amo só você Eu amo você Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você Estou com o meu, entregue em suas mãos Quero dizer Ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem cartão branca Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você Estou com o meu, entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Que esqueça até de mim Vem comigo, vem Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem cartão branca no meu, entregue em suas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Como é que você tem cartão branca no meu, entregue em suas mãos Como é que você foi embora Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Adeus Que vem sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você foi minha Pra de ver que está É perdida Que foi embora Mas quem vai voltar Perito o meu coração No seu lugar Ah, ah, ah Quem me namorou Meu coração não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Nem quis saber se estava frio Eu achei Um cobertor Que me deu tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim De saudade de Deus De vegetais Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Até que fez Me fez sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você me gostaria Pra de ver que está arrependida Que foi embora Que foi embora Mas quem vai voltar E me matou Meu coração E o seu lugar Ah, ah, ah E me matou Meu coração não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Você se foi Nem quis saber se estava frio Eu achei Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E quem nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E quem nunca Deixa o frio Toma conta de mim Esse é o naná neném Univestário Esse é o naná neném Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira De sarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo não esquece De te amar De te amar Que esse é o naná neném Univestário Ai, como eu quero te abraçar loucamente Estou sozinho procurando você Ai, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Tão vivo sem você O tempo passa E a noite e o dia vem Tentei vender Mas não lembra Estou bem Ai, eu sonhei Nas dois olhos Com teu amor Prometo Eu vejo Pago em minha dor E eu tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira De sarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo não esquece De te amar De te amar De te amar Esse é o Nanadene Univestário Esse é o Nanadene O tempo passa E depois Eu iria bem Tentei vinte razões O meu pai esconder Ai, eu sonhei Nas dois olhos Com teu amor Prometo Eu vejo Pago em minha dor Eu tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mas forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira De sarçar como estou O meu coração O meu coração Sem nega a aceitar Mas o tempo não esquece De te amar Eu tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mas forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira De sarçar como estou O meu coração O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo não esquece De te amar De te amar De te amar De te amar Esse é o Nananenê Com o diversitário Esse é o Nananenê É o Nananenê Chegando, mais o excesso Vem, vem, vem Esse é o Naná de Nemo Universitário Vem comigo, senhor No princípio foi apenas fantasias De uma noite de verão Dessas noites em que a gente saia juntos Procurando estação E nesses tempos em que a gente se falta E o carinho pra sonhar O amor está na fé, minha música no mar E os sonhos e desejos enganando a solidão De repente você veio dando um domingo E disparou meu coração Deu jeito, teu perfume, teu sorriso E disparou meu coração Mas você não foi apenas uma orante Que acabou no amanhecer Não foi só um desenho Quando o que se esgota no prazer Você é dessas coisas que não dá Mas pra esquecer E aí, como é que é? Meu mundo mudou E o tempo passou Você tomou o mundo De volta do meu coração E foi tanto amor E o meu sonho Acordou De volta pra vida E o meu sonho E o meu sonho E o meu sonho Correndo com o íntimo E o meu sonho E o meu sonho Esse é o meu sonho E o meu sonho Acordou De volta pra vida E o meu sonho E o tempo passou E o meu sonho E o meu sonho Parece que a vida Não quer mais viver Porque a noite Mais linda do mundo De vir com você Meu mundo mudou E o tempo passou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que o meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais viver Porque é a noite Mais linda do mundo De vir com você Esse é o Nana, neném, universitário Esse é o Nana, neném, universitário É o Nana, neném Tudo é, neném, universitário Universitário Naná, neném, neném Te espero no baile Mais tarde Quero te encontrar Alegrar Alegrar a noite Com você Você me apaixonar Eu odeio Com medo do teu olhar Você é linda E sabe E sabe Como me enfeitiçar Não há o que temer Ainda flor do meu viver A paixão que queima Eu ser Ai, não mexa com fogo Sua boca Vermelha 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 Me deixa louco É fogo É paixão Vem cá Amor Me dê Amor Sem você Não tem Não tem Alegria No salão É fogo É paixão Vem cá Amor Me dê Amor Sem você Não tem Não tem Alegria No salão É 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 Espero não vai estar aqui Quero te contar Alegra da noite Com você me apaixonar Eu não tenho medo do teu olhar Você tem que lembrar E sabe Como me fez a água Não há o que temer Eis a flor do meu viver A paixão que queima e meses Não beija com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco Não há o que temer Eis a flor do meu viver A paixão que queima e meses Não beija com fogo Vem cá amor Me dê a mão Sem você não tem Alegria Alegria do salão Que se ama Não há o que temer Esse é o naná, neném Universidade Não há o que temer Esse é o naná, neném O tempestade Escovo O suor do meio-dia A suor do meio-dia A suína pelo dia Esquentar Esquentar Minha cabeça Bicho Maria Não esqueça De mim me esquentar Com seus beijos Minha vida E os beijos da comida Que sobrou do jantar Que sobrou do jantar João, a raboza e a varinha O querosene da cozinha Do feijão dos cruzadeu Pai, traz o visto e tudo estita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem um adeus E tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não fui eu Não fui eu Eu disse tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não fui eu Nenê, 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 nenê Nenê, 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 nenê Esse é o Nananene Universitário Abre o barro do Nananene Universitário Puxa o bala e seu poder Nenê Simbora o Nanan Esse é o Nananene Universitário Puxa o bala e seu poder Simbora o Nananene A garota amanhã A garota amanhã A doçura e a fofura Que eu vi É só Eu na vi de perto Eu posso lhe depois sentir É só A garota amanhã A doçura e a fofura Que eu vi É só Eu na vi de perto Eu posso lhe depois sentir É só É só Eu me desviar Se eu me desviar Puxa o bala e seu poder Esse é o Naná Neném, universitário Eu fui um forró pra cá do Caicó Ninguém botou e no forró mandou 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 Esse é o Naná Neném, universitário Meu amigo E Carolina chegou também Só queria dançar o Zé Caxanga Era um tocador e só tocava Ninguém botou e no forró mandou Ninguém botou e no forró mandou Ninguém botou e no forró mandou Puxa o fórum e seu fonteiro vem Esse é o Naná Neném Seu Malakinhas e Maria Menta Quando me manda com seu pai, mano, vim e do Zé Caxanga Era um tocador e só tocava Ninguém botou e no forró mandou Ninguém botou e no forró mandou Ninguém botou e no forró mandou Esse é o Naná Neném Mas quem tem um avião Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem um avião Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois um dedo em todo seu coração Pra nem buscar lá Como quer doer ou não Os bons olhos Os bons olhos derrubam qualquer peixão Morrem na faceira do cabelo cacheado Eu lanço de vida Já lançou o meu olhar E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morrem na faceira Do cabelo cacheado Eu lanço de vida Já lançou o meu olhar E agora E agora Eu quero ser seu namorado Chegamos lá Esse é o Naná Neném Esse é o Naná Neném Esse é o Naná Neném Eu tenho o segredo Menino Tá tentando Pequendo Digo Mas outra coisa Que sentei Tava drogada E a revela Oi Quando tava de pé Que tava nos meus braços Olhei lá no espaço Vila no céu Estrela Cadê de singular Eu lembrei das palavras doces Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou Como ninguém Me colocou no seu bar Me contou seus planos Os nossos cv's confidenciando Sem evitar Quem for feliz é o amor Quem levanta o dedo Me responda sem medo Se verdade for E quem provou dessa água Banhou-se do rio Não esquece o tempo É a marca que ficou O mundo é saudável Machuva o coração da gente Sorrindo e desilusões Pra um só sonhador O mundo é saudável Machuva o coração de acende Colores, marcações E o rio de amor E devagar E o santo é de barro Devagar Ele pode cair Devagar Ele pode cair Devagar Ele pode cair Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo Tanto que meu segredo Guardado só pra mim Meu amor Mas louco Esse é o nada Bebê Nada de tanto Alguma pista Vem algo pra gente lhe dar Uma criança Pra gente adorar Tudo nosso um pouco Se você não gosta Se você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E pensar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrer Meu banhão Coração Arranca essa dor no meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor no meu peito Pra eu não chorar Eu comprei sururo Camarão Me batida de caju Dancei com banha Maracatu Pra me fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Macabal Em Belém você guarda e passou mal E que eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E pensar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrer Meu banhão Coração Arranca essa dor no meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Coração Arranca essa dor no meu peito Puxa o foco e tampa nele Esse é o Nandamene Universitário Esse é o Nandamene O Nandamene Não se admire se um dia o meu amor invade A porta de sua casa Te deu um credo e para ti E eu que mando em medo Que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo Aguiçada de sem fim Se um dia eu se lembrar daquele nosso amor Quando eu ia viajar Você caia no choro Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Aguiçada de sem fim Esse é o Nandamene O Nandamene O Nandamene Universitário Ser a Nandamene Se um dia você se lembrar Escreva a carta pra mim Bote logo nos correios Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade sim Esse é o mano, a ninguém é um universitário Ai, esse é o mano, a ninguém é um universitário Esse é o mano, a ninguém é um universitário Mas pra que eu me deixando por você? Mas se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor O que eu sinto com você Mas será que você já tem alguém? E como eu sinto com você também? Então era que você não tem coração Se não sabe o que é paixão E nem tão pouco amar alguém Mas cuidado E o mundo dá muitas voltas Quem sabe um dia você possa Gostar de alguém Gostar de alguém que não te quer Gostar de alguém que não te quer E posso pagar O que você fez pra mim Mas quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E posso pagar O que você fez pra mim O que você fez pra mim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você Eu sei que você Vai vibrar de emoção No embalo do amor No fogaréu de paixão Eu quero você Que você fez Rindeirinha pra mim Vem matar meu desejo Vem, diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Puxa o fone, sanfonê! Esse é a lana, 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 universidade, menina Ei, amor, rosa! Mas eu caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se pegou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou É o amor É como um laço Quando te pega não tem como se soldar É não olhar É não sorrir É feito um vício Não tem como se soldar E quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Eu me amarro Nesse amor Cai, cai, cai Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se pegou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Bora, meu sanfoneiro Mete o dedo na bichinha Todo tempo é pouco pra te amar Eita, porra azul Eita, porra azul Esse é o nananememuniversitário É o nananememuniversitário Toda vez que você vem me ver Eu não tenho que bater pra te agradar Calça como o que me dá prazer Tá devido em viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É o corpo que me vai perceber Com a vontade de querer Não mais parar Tem tudo meu coração bater Eu sei que vou viver Só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor E tem raiz Toda vez que você vem me ver Na vontade de parar no tempo É sempre que não cansa de passar Quanto mais eu quero teu amor Quando eu tenho muito mais Eu quero Ter a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Te amar Te amar Todo tempo é pouco pra te amar Te amar Esse é o nananememuniversitário Esse é o nananememuniversitário 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal